Esse canal é bom ou não é? É? Oi? Uma hora, nós não decidimos ir pra casa não. Uma hora finalizinho. Vai levar Jack? Vai pegar Jack não? Vai Jack! Aí! Tô na corda Jack! Vai Jack! Tô levando ele! Vai Jack! Bora Jack! Bora Jack! Aê! Cofião! Na chuva menina! Aí sim, viu? Deu crescer com a tamanha dessa. Mas é molear, viu? Na volta! Olha o tempinho! Dando a palminha que tem aqui. Tá feio! Nogueira! Nogueira! É esse daqui? Cada um desse daqui é uma frutinha? É! Porra! Ainda é muito mesmo! Que é! Feioso! Tá parecendo a morte! Quem é que é esse negra? É mesmo! É mesmo! Seu encheu isso aí tudo de cachaça? Que? Encheu isso aqui tudo de cachaça? Eles eram 30, encheu tudo e nem... Você é besta! Não! Eu nunca mostrei aqui esse lambique aqui de cima no vídeo! Não! Olha o lambique! Felizmente teve que acabar, parar de mexer com uns peixinhos aqui dentro! 30? É quantos litros cada um? 40! 40! Meu Deus! Foi quantos anos? Eu queria fazer um vídeo fazendo cachaça hein! Mas não tem jeito mais não! A voa parou também! Ei Jack! Eu faço mais! Mas também hoje em dia o povo nem bebe cachaça mais! Acabou! Antigamente cara! Tanto de gente você já embebedou né? Tanto de gente só matou! Tanto de gente! Tanto de gente! Ei! Vai! Oi! 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 Oi, oi! Oi, não vai morar demais! Deus ajuda! Ô! E aí? Oi! 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 como é que foi longe nesse tempo né você vê essa aqui dentro desse abaixo ó caiu um raio em algum lugar isso tá trabalhando mais é irmão meu aí caiu um raio no pau pretão ali ó aí nós disse que um dia do barulho um carroçal e aí quando caiu raio sabe gente o que é uma pirata desse mesmo carro tem um medo de amarrei Eu acho que é só pisa, não é? Pisa, não? Pisa, não é? Meio que nem bateu. Eu tenho medo dessa pirata. Se ficar embaçada aí, desculpa aí, gente. E agora, o sistema é bruto. Não dá cavalo e fica mexendo com câmera. Tá bom, não. O Jack desencosta desse cavalo, moço. Se não é as voltas ali, né? Só falando lá, o carro ali espantou. Você tava mexendo com arame, né? E caiu um rai? E o senhor levou um choque? Foi. É um arame que é, rapaz, é? Só tá caindo um arame. Ninguém caiu longe no arame. E caiu no palpete longe. Aí, depois de muita hora, não fui pegar nem, não, meu. Virou um grito. O choque ficou, né? Aí, Zé, irmão, meu, não percebeu? Não. Então pega. Ele passou a mão nesse trem. Ele tirou um grito. Aí, não. Pega. Ô Jack, você gosta de água? Agora você vai morar, meu bichinho. Não sei não. Vou colocar uma pedra. Tá bom. Eu tô com arame, então. Maria. Ela vai até com arame de novo, gente. É, então tá bom. O ruim é quando ela vai pra cima, né? O Dodge Jack vai pra cima dele. Ah, não. Ele corre mesmo, né? Daí que fica. Oh, e também tem um vídeo que eu vi. O cachorrinho tava deitado no chão. E veio uma onça. Uma onça pintada. E vem pra cima dele e dá aquela paradona. E o cachorro... Ele fica latindo. Eu acho que... A alma dele já foi embora. Só ficou o corpo lá. Que ele fica... Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. 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 O cabinho dele parece que vai entrar pra dentro e... Ah, não deu pra correr muita água, não. Porra. Uia. Correu não. É a água que tinha. Quando chegou ali naquela aladena aqui, ó. Os toques de dentro, lá naquela peça. Aham. Quando eu falei que ia pegar a garota. Aham. Chegou lá e eu caí dele. Aí eu... Aí eu buscava no rato e caia de rosto. Fica a hora de... Ambarcar uma meia-noite. Fica uma roda pra madrugada. Aham. Boa. Na vila ali. Que detente. Tá a chuva grossa. Vai entrar dentro da água não, Jack? É. Tá doido, hein? É. Mas, agora, é um fio lá, mano. Tá doido. Aham. 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 Esse cara não é Manoel. Você está com frio? Aham. Está escondidinho da chuva. Aham. 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 Tem que aumentar essa casa sua. Olha como é que está aqui. Está tudo escondido da chuva. Esse cara não é bom, não é? Vixe, nossa. Não é. É. Vem rana aí, Jack. Dei a companheira. Faça chuva, faça sol. Vem. Ah, coruja. Tá dando cor de avó não, coruja? Aham. Aham. Agora, já na tampa do pantanal. Aham. Bora, Jack. Bora, Jack. Achei. 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 Só chuva, hein? Só chuva, hein? Não é? Oh. Ah, doido. O que é de lá? Oh, já é na frente que eu quero fazer a capa com essa daqui agora. Travessando o rio. Oh, menino. Ah, não levou o Jack lá, né? Ah, Jack. Aham. Aham. Vai passar não. Joga a mão. Jack foi por dentro da água. Oh, vai levar, Jack. Vai levar, Jack. Vai levar ele. Oh, vai ter que pegar ele não. Oh, Jack. Uh, vai levar ele não. vai pegar Jack não oh menino oh Jack, cai tô na goda Jack vai Jack, tá levando ele vai Jack bora Jack bora Jack ae campeão leva bora Jack o riozão oi, pega a codorna oi, foi vento mesmo lá de cima é mesmo e ela tá desesperadinha olha que vento oi, que vento oi, é mesmo naquela casa ali né olha como é que as gaias tá ó, tudo penteado pro lado de cá eu tô coca aí coca aí coca aí ainda pega pra mulher ae 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 coca na boca ae 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 oi ae 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 Meus ondas fazem nada. Faz não? O que nós estávamos fazendo, né? Aqui para quem mora em Minas, saber que nós fazemos diz que as mulheres fazem o serviço mais leve. Nós plantamos, correm, e os ovos são bons. Só para vir que nós estávamos pronto. Parece que nós não molhamos na chuva ali. Estava trabalhando também, mexendo com os gados. Passeando, calma. Então é isso, vaqueirão. Não pode mais nada. Vai jogar a ferramenta. Então é isso, vaqueirão. Não se esquece de curtir. Não, o que não? Isso surgiu tudo. Então é isso, vaqueirão. Não se esquece de curtir, compartilhar, e se inscrever no canal. Valeu! Tchau, tchau!